e saudações pessoal fazendo mais um videozinho agradecer mais uma vez a galera está inscrito no canal meu muito obrigado a cada um de vocês sempre está nos prestigiando com suas visualizações seus comentários e suas inscrições passando aqui rápido aqui no posto marçal de divinópolis para estar entregando é uma camisa para o meu amigo anselmo frentista do posto é que adquiriu a camisa do canal né infelizmente acabei me esquecendo de estar conectando o microfone externo e aí o áudio ficou muito ruim então acabei tive que estar fazendo essa dublagem para não tá perdendo as imagens que pra mim foi muito gratificante é mas deu para recuperar pouca coisa das imagens aí do vídeo também é então veja o que foi aproveitar e falou meu brother obrigado com deus estamos juntos nessa aqui você vai para o youtube está filmando hein beleza mano tá oi manda um salve aí oi com a sua família lá em da onde que é mesmo na onde que é a família sua mesmo aquele povo lá de São Roque de Minas é manda um salve São Roque aí fala salve aí que já rende entendeu manda um salve para sua mãe para o pessoal lá sai lá no São Roque? tranquilo aí aí tá filmando então vou lá cara Deus abençoe viu falou meu brother tamo junto